Se for pra me deixar, não deixa por favor Não posso fugir mais, eu vou morrer Não posso resistir, não fuja desse olhar Que tenta me partir, pra mudar o mundo desse amor É o medo de sofrer, de despeder meu amor Não te compreender, teu corpo me faz Sonhar, meu peito é seu lugar Amante e amigo, eu sou meu amigo Eu sinto batido, não posso mudar E faço verdade, teu sonho não se há Se for pra me deixar, não deixa por favor Eu não sofrejo mais, eu vou morrer Não posso resistir, não fuja desse olhar Que tenta me partir, pra mudar o mundo desse amor O que é meu amigo, eu vou morrer Não preciso batido, não fuja desse olhar Que tenta me partir, eu vou morrer Não posso switch, não fuja do amor Eu sou meu amigo, eu sou meu amigo Bandido, posso mudar e faço verdade Eu sonho a ser a lavadeira Eu posso me machucar e faz sonhar O meu peito é que provar Amar de alguém, amare de alguém Eu sou meu amigo, eu sou meu amigo Eu sei o bandido, posso mudar e faço verdade Eu sonho a ser a lavadeira Amar de alguém, amare de alguém